Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Muito bem, vocês receberam cada um de vocês que tem na mão um óculos, certo? Vocês vão perceber que esses óculos são sensacionais, sim. Quando vocês colocarem ele no rosto, vocês vão ver todos na plateia, completamente pelados. Coloquem pra ver. 3, 2, 1... Não vamos dar risada... Pessoal, cadê a roupa? Ai, Pedrinho... O que que foi? Você já tinha ido dar risada, né, Pedrinho? Pra todo mundo, pessoal, veio assim hoje, viu? Não, quer colocar? A senhora nem tirou, porque a senhora tá gostando, né? Tá gostando! E o cheiro melhora agora, olha que cheiroso que eu tô agora! Não, agora melhorou, ó, muito cheiroso, ó... Hum... Olha, ele fica cada vez mais cheiroso, ó... Ah! Eu não tava vendo aquela... E aqui? Não? O que que você tá vendo? Sei, velho... E aí, o que que você virou aqui? É uma coisa de louco, tá todo mundo dando risada pelado... Cadê o mozinho? Cadê o mozinho? Levanta aí, irmão, levanta aí, levanta aí... Põe os óculos, os seus óculos... Senta, senta, senta... Só eu posso gritar, hein? Senta aí, rapaz, senta aí, senta aí... Para de dar risada! Menino, para de dar risada! Oxi... Olha pra lá, mãe! Nesse momento, quando vocês colocarem os óculos, vocês vão ver todas as plateias normais. As pessoas vão estar com roupa na plateia, normal. Só que o Sunny... O Sunny e o Eduardo estarão com o avental. Os dois aqui na frente estarão com o avental. O avental da cor que vocês quiserem. Aquele avental de médico, de... De... Psicólogo, sei lá... O avental que vocês quiserem, né? Pode ser o avental de cozinha, vocês escolhem. O avental que vocês quiserem. 3, 2, 1, podem colocar os óculos. Todos na plateia de roupa. E o Eduardo de avental... Que cor é o avental dele? Azul. Azul, né? Cada um vê de um... Preto. Preto, olha lá. Cada um vê de uma cor, ó. Que cor que é o avental? É transparente. Transparente! Já vi outras horas! Olha o do Sunny ali, ó. Que cor é o avental? Não vai olhar. Não, não é transparente. Que cor que é? Tem uma cor, tem uma cor, ó. Preto. Preto, né? Que cor? É o Mr. White. Azul. 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 Cada um vê de uma cor. Que cor que é? Amarelo. Amarelo, tá vendo? Amarelo. Amarelo também. Que cor que é? É rosa. É rosa. Só que o incrível desse avental... Esse avental é vazado atrás. Olha que legal. É vazado. Ele tem uma vazada... É vazado atrás. O computador é branca. É vazado atrás. O que aconteceu? O que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? Não, no calor até bom, mas no frio. Isso aqui é um negócio que esse cara até... O que que foi que aconteceu? É vazado atrás, ó. Olha. Tá lindo. Tá lindo. O que que foi? Tá lindo. Tá lindo, né? E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma. Tchau. Tchau, tchau.